Devagarzinho, devagarzinho, a cidade vai voltando ao normal. Um dos locais que está funcionando normalmente é a UPA 24 horas. Aliás, aqui não se teve recesso, funcionou em Natal e também em Réveillon. Aqui o atendimento é normal. O sistema bancário também funciona normalmente. Houve recesso de apenas um dia para o balanço das instituições. A Prefeitura Municipal também já reabriu. Foram oito dias de recesso. Agora, vamos ver o que ainda não está funcionando. Um dos locais que ainda não reabriram é a Casa da Cidadania. Foi fechada dia 20 de dezembro e só vai reabrir no próximo dia 6. Assim como a Casa da Cidadania, o Fórum também não reabriu. Outro órgão público que ainda não está disponível para o atendimento é a Biblioteca Municipal. Esta só vai reabrir no próximo dia 1º de fevereiro.